Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você, tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína, é culpa da morena O beijo da morena Se na balada eu sei Não faltou esquema, é culpa da morena O beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena E até deitado no colo da loura eu lembro da morena